Eita Tá com o olho azul Nossa, olha o meu olho Tá filmando Sério, olha o seu olho Fica azul Que lindo Nossa Não, tá gravando Eu apertei pra gravar, apertei o vermelho Olha, sai Sai, peraí Filma É o olho da Stephanie É o olho da Stephanie Deixa eu ver meu olho Ai, que lindo Deixa eu ver meu olho Tira a foto do meu olho Eita, loucão Tira a foto do meu olho Tira a foto do meu olho Vai, tira Peraí